Fala aí pessoal, tudo bem? Como vai? Mais novidades aqui, começando primeiro falando de Manaus. Como sempre, nos últimos vídeos que eu tenho feito, eu estou falando da renovação de Manaus, que está surpreendendo só na metade deste ano de 2022, várias renovações seguidas nas empresas de ônibus de Manaus. E agora quem está preparando essa renovação é a aviação São Pedro de Manaus. A aviação São Pedro de Manaus renovou com Caio Apache VIP 5, Mercedes-Benz O-Off 1.519. E eu só não sei a quantidade total, em breve nós teremos informação sobre a quantidade desses ônibus que operam em uma das regiões da cidade de Manaus, no caso dos transportes urbanos. Então essa é a informação que eu tenho do momento sobre a empresa São Pedro de Manaus. Agora a zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma região assim, que tem as dificuldades em relação ao transporte público, somente o BRT que a gente reconhece, mas temos duas empresas que estão preparando renovação para os próximos dias. A Transrive, todo mundo sabe, ela opera em caráter emergencial no BRT TransOeste, colocando ônibus urbanos, ônibus de segunda mão, mas a Transrive também opera com ônibus novos naquele serviço que opera no transporte escolar, que é o ônibus da liberdade. Aí agora ela vai renovar com mais 13 caios a parte VIP 5, Mercedes-Benz O-Off 1.519 e mais duas unidades O-Off 1.721. A gente só não sabe se vai ser para operar nas linhas urbanas ou se vai ser para operar no ônibus da liberdade. Quem souber melhor, deixa os comentários embaixo, mas é a informação que eu tenho sobre a Transrive. E para encerrar, na semana anterior, já tem um tempo, a Expresso Recreio, ela também vai preparar uma renovação. Eu só ainda não tenho informação de qual modelo de ônibus que ela vai adquirir, mas ela vai renovar porque ela venceu a licitação para comprar 101 ônibus novos para operar no BRT do Rio de Janeiro. Então, essa renovação vai ser destinada para atender o sistema do BRT do Rio de Janeiro. Então, gente, essa é a informação atualizada que eu tenho no momento. Quando tiver mais novidades no canal, eu vou publicar aqui. Para quem quiser continuar acompanhando, para quem está chegando agora, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para acompanhar todas as notificações. Compartilhe todas as notícias em tempo real, que aqui você não perde nenhuma novidade. Contamos todas as operações, o transporte público, o tema de mobilidade urbana. E ficarei por aqui. Até a próxima.